Olá, estudantes do quinto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professora André. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá. A nossa aula de hoje é na aula 60, professora Carol. Isso aí. Então, vocês já estão acostumados, peguem o caderno, o lápis e acompanhem com a gente na tela que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Então, anotem lá. Componente curricular. Educação Física. Turma. Quinto ano. Conteúdo. Luta. Esgrima. Aula de número. 60. Não esquece de colocar... A data de hoje. Muito bem. Agora que vocês já anotaram as informações da aula, nós vamos passar para vocês os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Então, acompanha com a gente na tela quais os materiais que vocês terão que providenciar. Então, hoje nós vamos precisar de fita crepe. Régua ou colher de pau. Uma camiseta ou um pano de prato ou um pano de chão, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Seis grampos de roupa. Um copo de plástico com água. E uma esponja de louça. Que, como vocês também já estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais e a gente já retorna com as atividades de hoje. E uma esponja de louça. Bom, pessoal. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, como vocês viram lá no nosso conteúdo, a gente vai começar falando da esgrima, que também é uma luta, né? Então, a gente está trabalhando aí as lutas, né? Então, a gente trabalhou, a gente conversou com vocês um pouquinho sobre a parte teórica, né? Na primeira aula. Aí, a gente trabalhou várias aulas aí dos jogos de oposição. Agora, a gente vai trabalhar essa aula de esgrima. E depois, para a gente finalizar o conteúdo de luta, a gente vai trabalhar com a capoeira, tá? Então, para a gente dar início à nossa aula de esgrima, né? Eu vou estar contando um pouquinho para vocês a história da esgrima, né? Sobre um pouquinho da parte teórica da esgrima, para daí depois a gente fazer os exercícios práticos, tá? Então, acompanhem comigo, por gentileza, lá na tela, para a gente iniciar a parte histórica da esgrima. Então, a luta de espada existe como esporte desde o Antigo Egito. Tem sido praticada de várias maneiras e por diferentes culturas. Ainda que os torneios e combates de espada tenham sido populares na Europa da Idade Média, a esgrima moderna deve mais aos duelos realizados no século XVI, sem as pesadas armaduras dos cavaleiros medievais. As espadas eram usadas por civis para autodefesa e duelos. A lâmina dessas espadas tinha fio, cortava em golpes dados de lado. Mas o princípio básico do ataque era usar a ponta para ferir o adversário. Então, vocês vejam, a esgrima é uma luta bastante antiga, mas ela tinha o objetivo realmente de ferir o adversário, né? De matar o adversário, de golpear o adversário. Então, ela tinha como esse objetivo naquela época da Idade Média, né? E com o passar do tempo, né? Ela foi ganhando outros objetivos e outras finalidades que a gente já vai ver. Então, dando sequência aqui ao nosso slide, né? Acompanhei comigo por gentileza, que a partir do século XVIII, a espada evoluiu para um design mais simples, curto e leve. Embora essa espada possuísse fio, ele era mais usado para impedir que o adversário agarrasse a lâmina com as mãos. Os golpes eram dados somente de ponta. A leveza da arma foi um dos fatores que ajudaram no surgimento de um estilo mais complexo e defensivo. A partir da metade do século XIX, o duelo como meio de resolver disputas entre declínio, principalmente porque a vitória poderia conduzir o duelista à cadeia. A ênfase nos duelos é deslocada a derrotar o oponente sem necessariamente matá-lo. Então, vocês vejam, né? De um século para o outro, né? Onde, quando ela surgiu, ela tinha o objetivo de matar o adversário e no século seguinte, ela já teve uma outra finalidade, né? Um outro objetivo. O objetivo maior era... Continuava participando de duelos, né? Mas o objetivo principal era se defender, né? Então, era utilizar a espada como forma de se defender. E teria como objetivo atacar o adversário com o intuito de afastá-lo, não necessariamente de machucá-lo ou matá-lo, né? Como a gente viu ali no slide. Então, ao longo da história aí, né? Teve modificações dentro da esgrima. Dando sequência aí, nós passamos para o próximo slide. É, acompanhem comigo ali. Onde a gente vê ali, né? Que os duelos praticamente desapareceram após a Primeira Guerra Mundial. A esgrima está presente nas Olimpíadas desde os primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896. Mas somente com o florete e o sabre para homens. A espada foi introduzida em 1900. A espada elétrica foi introduzida nos Jogos Olímpicos de 1936. O florete em 1956. E o sabre em 1988. Em 1913, foi criada a Federação Internacional de Esgrima. As mulheres estão presentes nos Jogos Olímpicos desde 1924, com o florete. E somente em 1996, na espada. Apesar de fazer parte dos campeonatos mundiais desde 1989. O sabre feminino faz sua primeira aparição nos campeonatos mundiais, a partir de 1988, como demonstração. Então, vocês vejam, eu já vou contar aí para vocês, como eu já falei, que a gente tem três armas que a gente utiliza dentro da esgrima, oficialmente. E vocês vejam que a esgrima era uma modalidade praticada apenas por homens. Aí, com o tempo, ela também foi praticada pelas mulheres. E daí, a gente tem toda essa diferenciação aí, com relação às armas utilizadas dentro da esgrima. É claro que essa parte da história e essas questões oficiais, até das armas da esgrima, é importante a gente estar sabendo e conhecendo. Mas, claro que esse enfoque, a gente não vai dar esse enfoque nas nossas aulas de educação física na escola. Aqui, a gente vai fazer as atividades de forma adaptada, até respeitando os materiais que vocês tenham aí na casa de vocês, certo? Então, dando continuidade aqui, acompanhem comigo no slide, os três tipos de armas que a esgrima possui. Então, o florete, a espada e o sabre. E, dando sequência, agora, a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Então, eu vou mostrar para vocês as características de cada uma delas e qual que é a diferença, né? Por que que uma pode encostar em algumas partes do corpo, outra em outras, e assim, elas se diferenciam umas das outras. Então, dando sequência, acompanhem comigo ali. A primeira arma que o nosso slide está mostrando é o florete. Então, como vocês estão vendo ali na imagem, tem ali um esgremista com a espada e ele está com a roupa ali, como se fosse um colete, assim, né? Um colete fechado, aonde ele está laranjado ali, né? E essa parte é a parte aonde a espada, o florete, pode estar encostando, que seria na parte do tronco, do abdômen, né? Somente nessa parte. E qual é a técnica do florete, né? Então, serve de base para a esgrima moderna em geral. Essa arma foi desenvolvida no século XVIII como arma de treinamento, sem corte ou ponta, para a prática do espadinho, arma utilizada nos duelos da época. Na esgrima de florete, o objetivo é o de fazer pontos exclusivamente através de golpes de ponta sobre a superfície válida do adversário, que é apenas o tronco. Por ser uma arma leve, apresenta uma técnica elegante e complexa e é considerada a mais difícil das armas. Pode-se dizer que é a mais pura forma de esgrima. Antes de passar para... antes de tirar do slide, só queria que vocês observassem ali, também do outro lado da tela, né? A gente tem também a figura da arma, né? Que tem ali como ela é o florete, né? A forma da empunhadura. Então, elas têm algumas diferenças entre as três armas. A gente só colocou ali a figurinha, né? Para vocês verem mais ou menos como que é essa arma oficialmente utilizada dentro da esgrima. Daí agora, a gente passa, né? Essa é a primeira arma, né? Então, a gente vai passar agora para a próxima arma, onde a gente vai ver também as características da arma e o bonequinho ali com o esgrimista mostrando aonde que pode encostar essa arma e também do outro lado do slide a figurinha da arma para vocês verem as diferenças ali da empunhadura, né? Com relação a cada uma delas. Então, seguindo ali no slide, a gente passa para a nossa segunda arma, que é a espada. Na esgrima de espada, o objetivo é de tocar ou golpear exclusivamente com a ponta da arma. Porém, diferentemente do florete, os espadistas podem tocar qualquer área do corpo do adversário e os oponentes podem marcar toques simultâneos. A espada era a arma utilizada nos duelos do século XIX e início do século XX, sendo que a esgrima de espada teve origem por volta do final do século XIX como uma simulação dos duelos. Suas ações são mais conservadoras do que as do florete, muito em função das regras do jogo e da ampla área de toque. Então, vocês observem ali no slide que o espadista ali, o esgremista que a gente chama, ele está todo coberto de laranjado, vermelho. Então, todas as partes do corpo podem ser atingidas com a espada. E do outro lado também, a gente tem a figurinha da espada. Vejam que a empunhadura da espada, voltando um pouquinho aqui no florete, vejam a empunhadura do florete e agora a empunhadura da espada. Então, a empunhadura é diferente de uma para a outra. Então, dando sequência aí, a terceira arma da esgrima, a gente vai falar sobre o sabre. Então, acompanhem comigo ali na tela, por gentileza. O sabre de esgrima, embora comumente confundido com o sabre militar, tem origem no sabre de duelo, muito popular na Itália no final do século XIX. Esta arma é uma arma muito mais leve e rápida, sendo possível o sabrista tocar seu adversário com a ponta ou com a lateral da lâmina. A superfície válida para o toque compreende a cabeça, tronco e membros superiores, com exceção das mãos. Então, vocês vejam ali na figura do esgremista, ele mostra ali que pode ser tocado no tronco, na cabeça e nos braços, menos a mão, como está pintado ali de laranjado ou vermelho, né? Dependendo da tela, a gente enxerga laranjado, dependendo a gente enxerga vermelho, né? Por isso que eu estou falando para vocês as duas cores. E do outro lado, a gente também tem a espada do sabre, né? Então, a figurinha ali da espada do sabre e a empunhadura. Então, voltando aqui, só para vocês verem, ó. Olhem a empunhadura do florete, agora da espada e do sabre. Então, vocês vejam como ela tem uma diferenciação com relação a essa empunhadura, né? E com isso, né? A gente vai fechando aí a parte teórica da esgrima, né? Onde a gente quis, antes de fazer as atividades práticas, né? Trazer um pouquinho para vocês, tanto da história da esgrima, como também essa diferenciação das armas, para vocês entenderem, né? Qual que é a diferença e qual que é a característica de cada uma delas, certo? Então, agora a gente vai preparar aqui o nosso espaço, né? Para daí a gente dar continuidade nas atividades práticas da aula de hoje. Muito bem, agora que vocês já estão com os materiais aí, já entenderam um pouquinho mais sobre a esgrima com a professora Carol, que passou a parte teórica para vocês, nós vamos partir para a nossa parte prática agora, e para isso, nós vamos montar aqui, né? Vamos confeccionar aqui o nosso material. Então, vocês vão fazer lá com a régua, ou com a colher de pau que a gente sugeriu para vocês, ou com baqueta, ou qualquer outro material que vocês tenham em casa. Vão colocar a esponja na ponta, e podem prender com fita. Dobrar, né? Dobrar ela. Dobrou a esponja, né? Que nem o professor André está fazendo ali, ó. A gente fez assim, ó. A gente colocou a ponta na ponta, e dobrou. Dobrou, e daí prendemos com fita crepe. Fita crepe na esponja para prender aqui na régua. Aí ficou dessa forma, certo? Vou mostrar de lado para vocês, e de frente, ó. Ficou dessa forma. Se vocês tiverem colher de pau em casa, é melhor do que a régua, né? Porque ela é mais firme. A régua é mole, né, professor André? Então, a gente até está com medo que a gente vai quebrar a nossa régua aqui, né, professor André? Estamos apreensivos aqui, com medo de que acabe quebrando a régua. Ó, o professor André está fazendo junto com vocês aqui, né, ó. Para vocês verem como que a gente fez esse material. Então, só ir passando a fita crepe para ficar presa a esponja na régua, ok? Feito isso, ainda com a fita crepe, vocês vão demarcar um retângulo, né, como se... Corredor. Corredor, né? Então, vai demarcar um corredor aí na casa de vocês, tá? Então, faz lá o corredor. Então, é só colocar uma fita crepe de um lado, outra fita crepe do outro, que nós vamos realizar, né, a atividade dentro deste corredor para poder fazer o nosso duelo. Como é na esgrima oficial, né? Na esgrima oficial, também, eles utilizam aí um corredor para delimitar o espaço aonde o atleta pode ficar, né, professora André? Exatamente. E aí, vocês vão pegar aquela camiseta ou aquele... Opa! Ou aquele pano de prato. Aquilo que vocês separaram aí. Nós vamos fazer aqui cada um com um para vocês verem a diferença, certo? Três grampos. Aí, a gente vai prender com grampo de roupa, conforme a gente pediu para vocês aí no início, né? Ó, a gente vai prender aqui com três grampos de roupa. Eu vou colocar o pano de prato e o professor André vai colocar a camiseta, né, professor André? Então, como a gente sugeriu aí alguns materiais para vocês, para vocês terem aí uma ideia de como vai ficar. Por que que nós solicitamos esse pano de prato ou a camiseta? Como a professora Carol mostrou para vocês, que quando a gente utiliza o material florete, a espada ali, desculpa, a arma florete, né? Então, a gente tem esse espaço do tórax e do abdômen, né? Então, todo o tronco, né? Como um todo que você pode golpear nesse duelo, ok? Então, por isso que a gente está aqui demarcando o espaço onde pode ser golpeado, né? Então, o tórax e o abdômen. O meu pano aqui, apesar de ele estar mais comprido, ó, do que o tronco, mas na nossa atividade aqui, na prática, né? A gente vai realizar como se a gente estivesse utilizando o florete, como eu mostrei para vocês na parte teórica. Aonde a gente só vai poder encostar nessa parte do tronco, né, professor André? Exatamente. E aí nós pedimos também um copo com água. Está aqui o nosso copo com água. Por quê? Nós vamos... Vou deixar aqui. Nós vamos fazer o quê? Umedecer a nossa esponja na água. Por quê? Porque quando nós estivermos realizando a atividade, a gente vai saber aonde foi que encostou a nossa florete no nosso colega. Na camiseta, no caso, ou no pano, né? Na camiseta ou no pano, aí vai ficar marcado ali com água, ok? E lembrando que quando vocês forem molhar a esponja ali com água, não molhem a esponja toda, para não molhar a fita crepe aqui, porque talvez ela solte, né, professor André? Isso, molha só a pontinha aqui. Então montar a parte de cima aqui, né? Molhar a parte de cima aqui da esponja, né? Para ela poder ficar marcado lá no colega, certo? Ok? E aí, uma regra bastante importante aqui na esgrima, na atividade que nós vamos realizar, é o quê? Esse duelo, você tem que sempre cuidar dos seus limites e dos limites do seu oponente, né? E nós precisamos que seja bem claro. Então quando encostou, a professora Carol sentiu que encostou, ela vai levantar a mão, a gente vai parar e vai ver se encostou ou onde encostou. Primeiro a gente vai fazer só, encostou, levantou a mão, marcou o ponto e depois a gente vai pontuar com pontuações diferentes em locais diferentes que foi golpeado, ok? Então aqui, simples, dentro do corredor, nós vamos realizar o duelo, ok? Não pode sair de dentro deste corredor e o objetivo é golpear com a ponta aqui do florete no tórax, né? No tronco, ou no tórax, no abdômen, ou melhor, no tronco todo do oponente, ok? Doutora Carol, você está preparada? Estou. Vocês aí em casa estão preparados também? Então vamos dar início. Doutora Carol, podemos ficar mais centralizados aqui. E? Vamos lá. Preparada? Sim. 3, 2, 1, valeu. A nossa espada não pode fazer assim, ó, porque senão vai quebrar. É, se bater muito ela acaba quebrando, mas a gente fez com a régua para vocês verem como é. O ideal é com a colher de pau, ou se alguém for baterista e tiver uma baqueta também, é legal que ela é um pouco mais firme, ok? Vai lá, professor. Vamos lá? Então, 3, 2, 1 e valendo. Doutora Carol, ó. Quase que eu saí do nosso espaço aqui. Ó, se a senhora Carol quiser ir mais pertinho lá para eles verem. Ó, ficou marcado aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem que chegar perto para ver, né? Bem claro. Fica a marquinha da água ali, né? De que como se tivesse molhado, né? Exato. É até melhor se a gente tiver um pano ou uma camiseta que não seja branco, né, professor? É, que seja colorido, que daí vai aparecer melhor, né? E a gente está fazendo aqui com água, né? Mas se vocês, se os pais responsáveis permitirem, vocês também podem fazer com tinta guache, alguma coisa que fica um pouco mais marcada. Outra opção também é pegar uma canetinha e prender também na extremidade com fita crepe, que daí a canetinha também fica marcada. Mas tem que pedir autorização, porque vai manchar a camiseta ou vai manchar o pano, então por isso tem que solicitar autorização. Com água, quando secar, vai lavar, secou, está tranquilo. Mas com canetinha ou qualquer outro objeto que possa marcar melhor, também pode correr o risco de ficar manchado. Por isso que tem que pedir, passe o que pode utilizar. Giz também, né? Giz, se tiver giz também pode. Giz, se vocês tiverem giz colorido, o giz também é mais fácil de sair, né? Melhor do que a canetinha. Eu vou umedecer aqui a esponja de novo, porque como eu acabei golpeando a professora Carol, pode ser que tenha secado aqui minha... Mas eu também tenho que molhar mais um pouquinho a minha, professora André. Tenho que molhar mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Mais uma, professora Carol. Mais uma. Então um ponto para o professor André, né? Valendo. Fui golpeado. Olha lá. Ficou bem fraquinho a marca, mas marcou aqui a camiseta. Pode ver que tem uma marquinha aqui de água. Então onde foi que a professora Carol me golpeou. Não sei se dá para ver bem aí. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Vamos ver se aparece aí para vocês. Mas ficou aqui uma marquinha onde foi golpear. Cuidado com o nosso copo de água aí, professora André. Ok, professora Carol? Então, um a um. Vamos lá. Vamos tentar desempatar aí esse duelo, ok? Professora Carol, está preparada para mais um duelo? Sim. Então vamos lá. Três, dois, um e valendo. A gente não pode aqui, né? É, tirar, batendo a espada com a outra aqui para defender. Senão acaba quebrando a nossa régua, né? Mas vamos tentando. Opa! Mais um. Fui golpeado aqui no tórax. Tem mais um golpe. Dois a um, professora Carol. Ó, quem fizer três pontos primeiro vai vencer a nossa atividade que a gente esqueceu de falar no início, né, professora Carol? Isso. Então a gente vai fazer aqui com a modulação até três, ok? Então, preparada, professora Carol? Sim. Dois a um. Dois a um para a professora Carol. Então, três, dois, um e valendo. Opa! O professor André até ficou parado ali para mostrar. Então, aqui, ficou marcado quase no mesmo lugar que o professor André tinha marcado antes, né, professor André? Isso. Dois a dois, professora Carol. Vamos lá. Agora, quem golpear primeiro... Ganha. Vamos molhar mais um pouquinho a nossa esponja. Vamos lá, me deixei a esponja novamente. Vamos lá, professor André. Quem quiser ganha. Vamos lá. Três, dois, um e valendo. Ai! Olha, o que aconteceu? Fui golpeado. Quebrou a minha régua. Professora Carol, quer pegar a colher de pau? É isso, a gente vai trocar. Então, pessoal, como quebrou a régua da professora Carol, a gente aproveitou e trocou o nosso material aqui para a colher de pau, ok? Então, se vocês tiverem colher de pau ou, como eu falei, paqueta ou qualquer outra maneira mais resistente, é melhor do que a régua que a gente viu que pode quebrar. A gente já tinha anunciado que podia acontecer isso e acabou acontecendo mesmo. Então, a gente vai utilizar agora a colher de pau. E aí, a gente vai fazer a pontuação diferente, né? A gente falou que ia ter pontos diferentes. Eu falei pontos diferentes e locais diferentes. Professora Carol, então vamos lá. Três pontos quando encosta aonde? Quando golpeia aonde? No abdômen, professor. No abdômen. Então... Na barriga, né? Na barriga, né? No abdômen, três pontos. E cinco pontos quando golpeia? Não, ah não, desculpa, professor André. Ao contrário. Ao contrário. É cinco pontos no abdômen. Cinco pontos no abdômen. Que é a maior pontuação, né? E daí três pontos quando é no tórax. Beleza. Então, no tórax, três pontos. E no abdômen, cinco pontos, ok? Então, golpeou no abdômen, cinco pontos. Golpeou no tórax, três pontos. E da mesma forma, né? Foi golpeado. Como a gente está fazendo de uma forma que vocês possam estar utilizando materiais que vocês tenham em casa e que não manche a camiseta ou pano, né? A gente está utilizando essa forma da água. Então, a gente não tem muito como marcar, né? Como ficar visualmente marcado ali aonde foi encostado. Então, vai também da pessoa, quando for encostado, levantar a mão e falar onde que foi encostado, né? Exatamente. Preparada, professora Carol? Sim. Então, valendo. Agora já dá pra... Já dá pra fazer assim agora. Tentar se proteger mais. Quase. Quase! No seu coração, quase. Fui golpeado aqui. No coração do lado direito. Coração do lado direito. Então, como foi no tórax, quantos pontos vale, professora Carol? Três pontos. Três pontos. Então, professora Carol está com três pontos. De novo. Três, dois, um e... Valendo! Opa! Golpeada. Professora Carol foi golpeada no abdômen. Então, abdômen cinco pontos. Isso. Então, cinco a três. Vamos lá, mais uma vez, professora André. Valendo! Foi golpeado de novo. Agora foi no coração. Agora foi no coração. Foi no coração. Então, três pontos. Seis a cinco. Professora Carol, vamos lá. A última vez. Mais uma última. Três, dois, um e... Valendo! Foi golpeado de novo no tórax de novo. Então, mais três pontos. Nove pontos para a professora Carol, cinco pontos para mim. Professora Carol venceu o nosso duelo, ok? Então, aqui nós trouxemos uma possibilidade de realizar, né? Algumas atividades da esgrima, né? Algumas atividades da esgrima, exato. Aí na casa de vocês, com os materiais que vocês têm em casa, né? Estão ressaltando que tem que tomar cuidado com o que vocês vão utilizar de materiais, né? Para não estragar, para não quebrar, como aconteceu com a minha régua, né? Que quebrou. E também a questão de marcar e de ser honesto com o colega que você está fazendo, né? Então, foi golpeado, levanta a mão e a gente tenta identificar aonde é que foi o golpe. Outra questão importante é a cor do que vocês vão utilizar, né? Aqui eu e o professor André estamos utilizando o branco para aparecer mais, porque nós estamos com a roupa escura. Mas é até para vocês visualizarem. Mas na hora de encostar com a esponja molhada, o branco quase não aparece, né, professor André? Exato. Então, de repente, se utilizar uma camiseta preta ou uma camiseta amarela, uma camiseta laranja, de um vapor mais forte, né? Outra coisa mais forte vai visualizar melhor, vai aparecer melhor a mancha ali, né, da água. Ok? Então, nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades propostas na aula de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho